Quando a lancha explodiu, haviam outras embarcações no local, como mostram essas imagens feitas por celular de dentro de um helicóptero. Esse outro vídeo mostra jet skis tentando apagar o fogo. As chamas provocaram uma grande nuvem de fumaça negra, que dava pra ser vista de longe. Segundo Alexandre Souza, que é proprietário do guarda-barco do local, a lancha explodiu logo depois que o piloto, que é primo dele, deu a partida. A gente descendo as embarcações normal aí, apesar de estar um fluxo mais tranquilo, porque com essa pandemia aí, desse vírus, atrapalha tudo quanto é lugar, né? Não é só o meu. Mas o pessoal de boa aí, aí de repente meu primo chega, pede pra descer a lancha com a família toda, a gente desceu, tudo. Quando ele soltei ele na água ali, ele foi dar a primeira partida e explodiu a lancha e pegou fogo logo em seguida. Seis pessoas, entre elas uma criança, estavam a bordo da lancha no momento da explosão. Ninguém ficou ferido com gravidade. Graças a Deus, dos males o menor, né? Foi só mesmo bens materiais e não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus. A não ser umas queimaduras leves no braço da criança e na perna dele. Como não houve vítimas, a Polícia Civil não vai abrir investigação para apurar as causas do acidente. A lancha estava avaliada em 130 mil reais.